Boa rapaziada, tamo junto Fazendo um videão aqui pra vocês aqui, certo? Testar o microfone que eu comprei É... o microfone, mano, até que ele é bonzinho, tá ligado? Até que ele é bonzinho Só que pra... eu comprei, na verdade, esse microfone não foi pro meu celular Foi pra... pra minha câmera que eu tenho lá em casa, tá ligado? Tem uma câmera lá em casa, com a GoProzinha Só que é o seguinte, o microfone que veio nada, eu logo perdi, tá ligado? Aí eu tava precisando de outro microfone Aí eu fui lá na AliExpress lá e comprei outro, parça Só que acho que, mano, tem que testar ele, tá ligado? Pra ver como que vai ficar Aí eu testei e não ficou bom, tá ligado? Eu... eu gravei lá, o bagulho não saiu nenhum áudio Não funcionou mesmo, tá ligado? Chegou a não funcionar Ah, então eu tô com esse aqui agora Com ele no telefone Pra ver se ele funciona No telefone eu sei que funciona Mas tem que ver como que vai ficar nos vídeos, tá ligado? E é isso, mano Tô vindo aqui pro... Acabei de fazer uma entreguinha ali Aí eu tô vindo por aqui Só pra... Ficar em paz mesmo Pra fazer esse teste Essa ruinha aqui é bem de quebadinha Aí dá até pra me mandar uns grauzinhos, tá ligado? E é isso, família Eu fiz um vídeo desse microfone aqui lá no outro... Fiz um vídeo desse microfone aqui No canal aí, mano Tá nos últimos vídeos Já vai lá e já dá uma olhada já Ah, eu quero ver Esse teste aqui é bem suave mesmo Só pra... Só pra ver se vai ficar bom Porque tipo, não... Porque no... Na câmera mesmo, na GoPro Não ficou bom, tá ligado? Eu tenho que comprar outra Acho que eu vou comprar do Dacel mesmo Comprar pelo... Pelo mercado livre E meter margem Fazer o quê? Não tem o que fazer Horário de pico agora, mano O bagulho tá foda Horário de pico é foda, mano A rua fica cheia de carro, mano Busão Caminhão Carro Moto Lancha Jet ski Doeira, galera Então, é isso aí, mano É marcha Tô aqui falando Eu não tô nem gritando, tá ligado? Tô falando no meu jeito normalzinho mesmo Coloquei o microfone aqui De um jeito aqui Que eu acho que vai dar certo Não tenho certeza Mas espero que sim, né? Eu vou ver se eu arrumo um jeito De gravar aqui, ó Pôr a câmera aqui Pra gravar no peito Que eu acho bem melhor Tá ligado? E é isso, parceiro É o que tá tendo pra hoje, não é? Farolzinho vermelho A viatura tá ali Pá, né? Vou dar um break aqui, né? Então os caras vêm na bota Mas não, mas já Já deu quatro minutos, né? Eu vou ficar por aqui mesmo Certo? Tamo junto Eu vou ficar por aqui mesmo Eu vou ficar por aqui mesmo Eu vou ficar por aqui mesmo